Como Deus é bom Uh, Deus é bom Tempo sol Em todas e em mãos Compar a fim Uh, Deus é bom Mostrando como Deus É bom Não há como negar Ele é quem dá o bar E por isso você respira Se tem olhos pra ver Veja o que pode ter Valorize a sua vida Uh, uh, uh Não desprende a cabeça, não Com as finanças E o leite das crianças Busquei o reino de Deus E ele cuidará de tudo que é seu Quero ouvir pacientes Ele dá uma devoção Ei, oh Quero como você é seu Quero ouvir pacientes Ele dá uma devoção Como Deus é bom Como Deus é bom Ei, oh Deus é bom Deus é bom Deus é bom Deus é bom Meu Deus é bom Ei, oh Como Deus é bom Bom pra mim Como Deus é bom Não há como negar Ele é quem dá o ar E por isso você respira Se tem olhos pra ver Veja o que pode ter Valorize a sua vida Não desprende a cabeça, não Com as finanças E o leite das crianças Busquei o reino de Deus E ele cuidará de tudo que é seu Quero ouvir pacientes Ele dá uma devoção Oh, oh Ei, oh Como Deus é bom Quero ouvir pacientes Ele dá uma devoção Ei, oh Como Deus é bom Ei, oh Como Deus é bom Deus é muito bom Tempo sou Tempo sou Tempo sou Sem tempo ruim E aqui tá tudo ótimo Esquente a cabeça Pois quem esquenta a cabeça Falido de fósforo Tempo sou E lua Respeita amor ao próximo A vida é boa Só depende de como se vive O universo pode estar em crise Mas Jesus vive Desde que ele realize É boa obra Não tem polise Essa é boa Ei, oh Faça um barulho Porque Deus é bom Ei, oh Como Deus é bom Ei, oh Como Deus é bom Ei, oh Venha, oh Quero ouvir pacientes Não tem pecado Não tem pecado Não tem pecado Não tem pecado Eu sei que eu sei, eu sei que eu sei Nós, a excelência na criação Um povo forte e colorindo Enchei os céus de uma nova canção Pode viver, não pelo que se vê Acreditar onde é possível pensar Trocar aquilo que ainda existe Voar sobre os montes Vencer os problemas Querem entender Que tudo vale a pena Porque morte Vivo ações Enqueras Perseguições Corredirão Separar do amor Isso nos faz Mais 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 que vencedores Muito mais que vencedores Muito mais que vencedores Muito mais que vencedores Mais que vencer 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 Nenamente Não é assim O que você está E mais, mais que vencedores E muito mais que vencedores Nós somos mais, mais que vencedores Muito mais que vencedores Nós somos mais, mais que vencedores Muito mais que vencedores Muito mais que vencedores Não vou me cansar, não vou me calar Sem parar, vou louvar Com alegria vou cantar Nada vai deter, tudo vou fazer Exaltar, te adorar, não me engrandecer Seja onde for, quero seu amor Em minha vida, Senhor Seja onde for, quero sua paz Que só você me traz A presença me faz cantar Meu prazer é te adorar A presença me faz cantar Meu prazer é te adorar A presença me faz cantar Meu prazer é te adorar A presença me faz cantar Meu prazer é te adorar Não vou me cansar Não vou me cansar Não vou me calar Sem parar, vou louvar Com alegria vou cantar Nada vai deter Tudo vou fazer Pra exaltar, te adorar Teu nome engrandecer Seja onde for, eu quero seu amor Em minha vida, Senhor Seja onde for, quero sua paz Que só você me traz A presença me faz cantar Meu prazer é te adorar A presença me faz cantar Meu prazer é te adorar A presença me faz cantar Meu prazer é te adorar Meu prazer é te adorar A presença me faz cantar Me faz cantar Meu prazer é te adorar Pelas beiras, beiras, barreiras, fronteiras De todas as maneiras Não me cansarei, direi, farei, falarei Da tua bondade, da tua glória Contra a tua história, vitória Contra toda a escória do inimigo Que a todo tempo vem Vem tretar comigo Tentando tirar o rumo Tirar todo sentido Mas eu não ligo Mesmo que corra perigo Mesmo que façam comigo O que fizeram com Cristo Entendo que em tudo isto O justificador estava Por isso ando com Cristo Pra se cumprir sua palavra Não posso então, não Nunca deixa de colocar o meu coração Não, por isso levarei seu nome No meu coração Então louvar o seu nome Será sempre minha missão Então vamos encher as mãos A presença me faz cantar Meu prazer é te adorar A presença me faz cantar Me faz cantar Meu prazer é te adorar A presença me faz cantar Me faz cantar Meu prazer é te adorar A presença me faz cantar A presença me faz cantar Amém. Amém.